O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Nessa segunda-feira, 5 de setembro, o governo do estado depositou a quarta parcela do salário dos servidores públicos. Apesar de ainda não ter divulgado a informação oficialmente, nem detalhar os percentuais da integralização dos pagamentos, a parcela depositada foi de R$ 200. As primeiras parcelas foram depositadas na quarta-feira passada e totalizam R$ 1.400, o que representou a integralização do salário para 22,6% dos servidores. A polícia civil segue em operação padrão. Já os professores conseguiram na justiça que o estado seja obrigado a pagar em dia o salário da categoria. O não cumprimento da ordem judicial acarreta em crime de desobediência.